Fé rapaziadinha, tranquilidade, sete mixados na pista, dia de denúncia do Chapadão tá, ritmo do baile do Egito, fica a vontade, quiser contratar aí ó, só chama aí o empresário Jandão Produções, é 964400058, 964400058, fica a vontade que vai começar a putaria aí, tá, chama que vem. Cicadar mulher, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, Foi complexo, eu dou chapéu, verdadeiro puteiro, vamos para o chapa, que tá tudo bom Begote infeliz, cabeleira régua, olhou pra mim, rolei pra ela, eu falei azê, vem com o Denilcio e o Cris Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vamos dar cinto, ó De qual vai? E senta na piroga Ai concorrência, segura mais uma beba do homem aí M.S. Júnior, o rebote do UFU Canal, 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 canal Si! Nelson! Canal, 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 canal Carnaval chegando Que é o DJ Denilson só pra ganhar presentinho Só que ela se sente A Dama do Chá Sobe a ladeira Pra me dar buceta E no fim de tudo diz que eu sou faixa preta Sobe a ladeira Pra me dar buceta E no fim de tudo diz que eu sou faixa preta Então para de bobeira, jogue essa rabeita Estava com saudade de você me ar enfeita Brota, eu tô no tédio, vamo fazer sexo E fuder contigo nessa noite é o que eu mais quero Então brota que eu tô no tédio, vamo fazer sexo E fuder contigo nessa noite é o que eu quero Vem pro baile do sapadão 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 Brota que eu tô no tédio, vamo fazer sexo E fuder contigo nessa noite é o que eu mais quero Então brota que eu tô no tédio, vamo fazer sexo E fuder contigo nessa noite é o que eu mais quero Vambora, vamo nessa Só começando, sete mixado zero na pista, tá? Se enjeitando isso do chapadão É ritmo do baile do Egito Fica à vontade, hein Baile do Egito, aqui em Paris Baile da Bolívia, Bolívia Baile do Egito, baile da França Beijo em todos Bela lala Baile da Bolívia, oi, oi Baile da Egito, oi Da meu grelim, oi, 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 oi Oi, 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 oi Minha chama não se maluca, mas não é bravo Aaaaaah, espera Quer copiar nesse engraçado, nossa mente é foda Vai, vai, tênis Vom, bora, vai, vom, bora, vem É sequência de vá pro vá Vom, bora, vai Tropa do galo falou, vem Vou te comer novinha, vai Tropa do galo falou, ó rapaziadinha do turano Chama que vem, vai Alô, cabelão BR da Tijuca tá aí Chama Ih, gente, lá, lá, lá Vou queimar, vou queimar Vem cachorrinha, vem de tua minha Vem cachorrinha, vem de tua minha Tropa do galo falou, vai Vou te comer novinha Tropa do galo, vai Vou te comer novinha Vem cachorrinha Vou joga pererequinha Vou joga pererequinha Vou joga pererequinha Joga perequinha Que mal Joga perequinha Vambora pra no Ninho Novinha do Turana Me dá o bumbum ai Vamo que vamo que vamo que vamo Novinha do Turana Me dá o bumbum ai Vou comer novinha Tropa do galo falou Joga perequinha Joga perequinha Joga perequinha Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo 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 que vamo que vamo Vambora vamo nessa Só começando 70 micanın Ai chama que vem vem Então fica de 4 na posição Joga o cabelo olha pra trás Então fala pro teu ex que eu não te quero mais Vambora, chama que vem, vai Vale do Egito Chama Vale do Egito Chama meu nome, vai Vale do Egito Vale do Egito Vale do Egito Vambora, vai A partir de agora Toma sequência De Vapu Vale do Egito Toma sequência De Vapu Você não vai mais te chamar ele Porcê, porcê, porcê Tada nele Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vambora vai, eu quero ver tu aguentar, vambora lá, chama que vem Quero ver tu aguentar Eu quero ver tu aguentar, vambora lá, chama que vem Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa, vou jogar a petroca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Só que a tudo vai, só que a tudo vai, só que a buceta quentinha, aquece a piroca pai Só que a tudo vai, só que a tudo vai, só que a buceta quentinha, aquece a piroca pai Devagarito vai embaixo, devagarito vai embaixo, devagarito vai embaixo, quero ver tu aguentar Desce, peixe os olhos e cinso e se concentra vai Dez novinha Dez novinha Desce piranha Desce piranha That's novinha Desce piranha Respa Propeito Ducessa novinha Desce piranha Desce novinha, desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce piranha, desce piranha, desce piranha Pode vir, 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 pode vir Bale do sapadão, não É que o cabelo vai descartar, ai tudo momento de GRF, já não sabe cê É nóis que sabe trabalhar, a mãozinha no joelhão Na dancinha do joga-joga, oi Bonte, 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 bonte das cabelo que voa, faz um favorzinho pra mim Joga xereca anime, xereca anime, xereca rosa, e senta na peró Joga xereca anime, xereca anime, xereca rosa, em cima de mim Joga xereca anime, 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 x Lá vem ela Gira o meu pilau Pepe pe 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 da boca Que nem fudei, fudei , fudei que sou eu最後 que to 2003 Que eis Ao invés de voce Fica pensando 2 Eis D Não preocupe mais cm merece? Dece! Só que é tudo Só que é tudo Só que é tudo Pede que eu bordo Só que é tudo Gente, EPT tá vindo aí Me chama, vem Só que é tudo Só que é tudo Só que é tudo Só que é tudo Escorregou abaixo Egito do sábado Escorregou abaixo E a porra dela se empurrar E a porra dela se empurrar E a porra dela se empurrar Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta Jura em cima da pica Tudo em cima da pica Sem que liga, se equilibra, vai Ovinha desce de quatro Fazenda Vem faz, vem faz, vem faz Fazenda Vambora, vamo ninho Pede, pede tu balançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Quer ouvir agora tomar com a tua amiga fofoqueira aí Vem, chama que vem Vambora, vamo ninho assim Vem, vamo ninho assim Não fica nessa de estresse Ator Pega a visão que eu já te falei legal Elasca tudo, senta no meu pau Ah... Vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Eu sentando e rebolando te deixei de pica dura Eu de quatro na tua frente faço você e ao Fala que vai ser meu Denilson Ai, ai, ai Ai Genial Samadão já ta chegando e os cria querem sucessões Salaca jacá chegando, e os cria quer sucessais Amor, vai, pênis, deixa eu cortar, só vai, vai, pênis Simida, mimida, 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 piroca Dó, dô, 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 dô Coloca a mão no meu garoto Arreganha, arrreganha, arrrega Arreganha, arrrega Arreganha, arrrega Arreganha, arrrega Uhul Vambora, vamborinha assim Sou o Bejito, fica à vontade Fica meca, tranquilão Sabe hoje quem tá tocando é o Daniel Sul do Chapadão Vambora, vamborinha assim Hoje chama que vem Ai, gostoso Abrir a perna E curar a bunda, agora tu para nessa posição Quarta no 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 Ele foi para a colhota no cu Toca, toca, piroca, piroca, piroca Vamos agora... A partir de agora, Cantagem regressiva! A a a a a a Vem, vem Vem piranha bem safada Bem safada Bem safada Se joga, se joga, se joga No meu core tem Se joga, se joga, se joga No meu core tem Ela tem uma cara que não vale Ela tem uma cara que não vale Ela tem uma cara que não vale nada Mas nunca disse que é imprestável Ela tem um jeitinho de rebolar E confunde a mente do estrala Ela tem um jeitinho de rebolar Ela trava Vai Ficoto na posição Só na rebolada Vambora vai Chama que vem Só na rebolada Só na rebolada Ela desce e rebola Ela trava, ela joga a xeraca pro estrala Ela deve e rebola Toma a novinha aqui pro chapadão Bate de vinte e constreia Quando vem eu subir pro safadão Na sequência do pente HALES PENTI Na sequ Patienten Na sequenquia do Pent Na sequenquia do Pent HALES SO BOTAR A Szokada É SZOKARA BOTORA BENEDRAD É SZOKARA BOTANA É SZOKARA BOTANA É SZOKARA FENETRAD Elas pulam na piscina A Olv. A Olivi está sentando E aqui o filho da fólia eu acho que eu O TLS tá pegando a pia, é o fundo do cabelinho, vem capô! Elas pulam na pica, depois pulam na pica, elas pulam na pica, depois pulam na pica, elas pulam na pica, eu pulo e caçado na pica! Senta na minha cabeça Eu vou te empurrar o rapo Senta na minha cabeça Vai ser caçou, vai ser caçou Ai droga Pau 9 é que tem disposição de dar o cu ai Ai mamãe, essa aqui eu aprendi contigo, tá? Toyota Alô Marquinhos do Jagu, tamo junto, hein? Toyota É no baile do Chama Toyota Toyota É esse baile do Dunga Meu pepino, 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 sepoupou, po-po-po-po-po-po-po Se poopou no meu pepi, meu pepino, sepoupou Saudades do Vuk Vuk É no baile do Tunga É Vuk, 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 Vuk Vuk na bolsita No baile do TWITTA É FUKI 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 No baile do TWITTA A DROPADU TYUTILL a roupa Algumente furo Então já me indo Molão É louco, gostoso não, dando boldo Pequi a pouco gostoso e a boa gostoso não Chama vim vim Vou deixar com gostoso, e a boa gostoso não, dando boldo Deixe a pouco gostoso e a boa gostoso não, dando boldo Toyoti Toyoti É no baile do Toyoti Chaplatão 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 Fica tranquila, fica ciente que eu vou deixar a bufada contente Fica tranquila, fica ciente que eu vou deixar a bufada contente Pode fazer o que você quiser Eles nisso andam na pica, na vinha, safada na onda do loja Eles nisso andam na pica, safada na onda do loja Eu sei o baio a noite inteira, eu já tô na de novo Cara quer fazer um dia agora, quer fazer uma caçurrada Passa, 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 meu piru tá te caçando Passa, 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 pega a jota dela Passa, 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 pega a jota dela Pela, aperta aquele verdinho Vem cavogando por cima de mim Hoje eu vou botar, 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 botar pra ferver Sentando, 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 sentando De quase vai, rebola aí, paixa de você Estoura, 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 estoura o cabacinho Estoura, 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 estoura Agora vai, vai, vai Eu sento, eu sento, eu rebola, eu sento, eu sento Vai! Passa o pau na chota dela, passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela, passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela, passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela, passa o pau na chota dela Vem pro baile do sapadão, que eu vou te descer, maluco A calhau tá te chamando Chama, 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 vem, chama ela, vem Oi, chama ela, vai Vai dar posição, chama, chama, agora vai Eu, eu de quatro na tua frente faço você e a U Tu fala que vai ser meu e eu falo Vai, DNA, U som Pra dar tudo chapadão, chapadão, chapadão Vai, vai, DNA, U som Vai, DNA, U som Quero ver você fazer aquele amor de verdade Carinho com saudade selvagem Tu tá esperando o meu, tu tá esperando o meu Alô Missy Max, alô quer ver o Chris sair Tu vai descendo a bucetinha desse crininho louco Tá novinha, tá chapa da de coco Tá novinha, tá chapa da de coco Tá novinha, tá chapa da de coco Valeu Egito Valeu Egito Valeu Egito É, hoje eu tô pelo Egito Aqui começa o conflito De Piranha jogando E o Denilso tocando É, é, hoje eu tô pelo Egito Aqui começa o conflito De Ipiranha jogando E o Denilson tocando É, então senta só gostosa Voça numa enrota Hoje até meio dia do jeitinho que ela gosta Senta só gostosa Voça numa enrota Hoje até meio dia do jeitinho que ela gosta Vem eu da barra do Leblon De Copa in Banema Só pros irmãozinho do Egito Vem 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 Só pros irmãozinho Só pros irmãozinho Se tu quer o esquema Só pros irmãozinho Vem vem vai Vem pro bari do Sabanão Só pros irmãozinho Do Egito que é o esquema Só pros irmãozinho Do Egito que é o esquema Vem Buda Egito do Sabanão Vem pro bari no sapatão, sapatão, sapatão É, é, hoje eu tô pelo hoje Tá na cama, brotou na suíte E já tá naquele pique Pega firme Pega firme Pega firme Pega firme Ela pediu tapar na cara Tomou batapar na cara Pediu pra ficar de quatro Ficar de quatro Pra promar pra voce E no final E no final de tudo Já pediu pra vir no Egito Hoje ela conhece a tropa Conhecido como os clínicos E aí O tal do 2K O tal do Bnews O tal do 2K O tal do Bnews 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 Desce, 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 desce E ela vem jogando Desce, desce, desce Desce, desce Desce Vambora vem Desce Chama que vem Assim ó Não tô nem aí Isso não importa Vai voltar pra mim com saudade da minha piroca Ai caralho, chama que vem Desce 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 Não tô nem aí Se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereça Vai voltar pra mim com saudade da minha xereça Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai DJ The News Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai DJ The News Beber da minha xereça Paravinha da favela, o hit imenso aqui O hit imenso aqui O hit imenso aqui Se o quarto e toma vai Desce Já sabe o que eu faço Lá no meu barate Já sabe o que eu faço O hit imenso aqui Paca o saco Bota o caixão no chão O que que acontece? Bota na boca Fale na bar Chata na bar Eles tou de Miranda Boi de Paris 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 Toca na treta Ali na treta, o moleque fogu na buceta Ali na treta, o moleque fogu na buceta A novinha... Pede piroca de coa Pede piroca de coa Pede piroca de coa Aqui no chapa não Amiga da minha mulher Pede piroca de fed Pede piroca de fed Pede piroca de fed Pede piroca de fed O MCK já tamo junto Eu gosto na preliminar O que? Mostroso ou foda da gente? Na 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 amiga fofoqueira Uma da piroca Roca 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 Pede uma da piroca Roca 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 E ela quer sentar no seu lugar Que cano, que cano, que cano meu caralho Vou ser seu lugar Senta no, senta no meu caralho Alho, 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 alho Senta no, senta no meu caralho Alho, 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 alho A novinha Pede piroca de coa Pede piroca de fed Eu gosto na preliminar É gostoso ou é foda da gente? Chama que vem Vai ver, vem Toma Carnaval tá chegando, coronel também Essa aqui é foda Marida Egito, aqui em Paris Marida Egito, aqui em Paris Marida Bolívia Marida Egito, Marida França Beijo em tudo chapa Melhação Marida Bolívia Torre, torre Marida Egito, tá na torre Marida Egito, aqui na Bolívia Aqui na Torre E de Paris Matadega na Bolívia Matadega na Bolívia Bora, vamo nessa Marida Bolívia Beijo em tudo chapa Cheguei no pistão Deixa eu falar, deixa eu falar É no pistão da coronel Marida Ahi, xing, xing, xing Alistão Coronel tá chegando Carnaval tá chegando, coronel também Essa aqui é foda Marida Egito, aqui em Paris Marida Bolívia Marida Egito, Marida França Beijo em tudo chapa Marida Bolívia Torre, torre Marida Egito, tá na torre Marida Egito, daqui na Bolívia Marida Egito, aqui na torre Marida Egito, aqui na torre Marida Egito, aqui em Paris Matadega na Bolívia Matadega na Bolívia Tá na Bolívia, beijo tudo chapadão Cheguei no pistão Deixa eu falar É no pistão da Coronel E também Pota na boca Pota na boca Não tá firme, não tá firme Não tá firme, não tá firme nessa porra Não tá firme, 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 não tá firme nessa porra Bora virou vossa filha da puta, vindo bem alto que é que te pega Ô chama que vem vai, vamo Anianz, vamo Anianz É o Daniel C Vem 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 Pia aqui no chapa que a favela tá mó pás Pia no baile da Bolívia que a favela tá mó pás Pia lá na torre que a favela tá mó pás Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais Vai desce, vai desce, desce, ela tá demais Vai desce, vai desce, ela tá demais Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o Denilson do bigodim Que é o 2K do cavanhão Que é o PT do bigodim O de cavanhão Que é o Matheus do bigodim O de cavanhão Que é os cria do bigodim O de cavanhão O de cavanhão Vamos fulhar de novo Vamos fulhar de novo Se for a sua primeira vez Pede tapa na bunda totalmente selvagem Caca Pum Nara Pum Nara Pum Nara Pum Nara Pi Caca Pum Nara Pum Nara Pum Nara Pi Ca... Que isso? Piranha Emporra em porra na buceta Em...Que não pode ver o cacete Eu to ca pica envelhezada Pode... Depois vou lá na pi Ficada uma tchaca Temhandoね rs Vota aqui Primeiro Nem sem calcinha Mas empurra na tchera Tcheka, tcheka, tcheka Se tu tiver cansado Tcheka, tungra, 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 tungra Pica Alô, jane 22 Elas pulam na tecina Elas pulam na pica Elas pulam na tecina Música nova, tá? Sete é pouco, é zé Quando eu acedo eu fico legal Alô, zebrinho Viajando sem sair do lugar É a planta Que me faz relaxar Hoje eu vou fumar pra transar Hoje eu vou fumar Senta Tenta Tenta na onda da maconha Rebola e gasta a onda Senta na onda da maconha Rebola e gasta a onda Rebola e gasta a onda De quatro, de quatro De quatro ou dois em Bebola e gaste vem De quatro, de quatro, de quatro Senta, seta Senta a onda da maconha Olha pra cara do D-Nisenha Escorri, tua Vai com rabitão no chão Vai com rabitão no chão Vai com rabitão no chão Ela jogou, ela jogou álbte, ela jogou álbte, ela jogou álbte, ela jogou ál 영as e tal pra frente Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão, a câncer na bocetinha pro menor Vai pra frente, vai pra trás, vai pra machina e falou o gordinho Eu to passar liminha na minha bocetinha, quero deixar molhadinha, calma garoto, é só 1 dedinho Micho com Guardia subidae queixou de calma e concentração, depois os rosais tu toca Mete o chão do saco, ela tem um bota de 4 mil e ouve gêmea Não bota de 4 mil e ouve gêmea, não pode recendo a minha pena treme O gato vai empenando, isso que tu gosta vai ser a rã que sabe o sgueta O gato vai empenando, o gato vai empenando, o gato vai empenando O braço vai empenando, o gato vai empenando Pega em vem, pega em vem, sai deira toda Vai em toma toma, vai em toma toma, empiranha Bagulho doido, ai, ai caralho porra Bagulho doido, ai, ai caralho porra Bagulho doido, não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com a titã da minha xereca Ai, ai caralho porra Bagulho doido Vai DJ Denilson Vai DJ Denilson Vai DJ Denilson Rebenta a minha xereca Mimaceta, 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 mimaceta Bagulho doido, ai Vai DJ Denilson Rebenta a minha xereca É o safadão do bigodim Bucita pro Bucin Tá bucita toda bucita, toda bucita pro Denilson É o safadão do bigodim Tá bucita pro Denilson Rebolor no meu бал Já sabe o que eu faço Lá no meu bar Bota o colchão no chão Pede que eu desço, que eu desço vai Pede que eu subo, que eu subo vai Pua pra frente Pua pra frente Que eu subo, que eu subo vai Pede que eu subo, que eu subo Vai Pua pra frente Pua pra frente Pua pra frente Putaria no baile do chapa, pra todas as safadas, desce com o copo ao mexicano Putaria no baile do chapa, pra todas as safadas, desce com o copo ao mexicano Então vem novinha, vai descendo, sarra no pente, hoje você é minha Então vem novinha, vai descendo, sarra no pente, hoje você é minha Desce na pica no quadradinho, rebola na pica no quadradinho Então vem novinha, vai descendo, sarra no pente, hoje você é minha Então vem novinha, vai descendo, sarra no pente, hoje você é minha Baile do Chapadão é o verdadeiro fogo no puteiro